Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô o caos, cabelo preso, blusa que eu dormi com ela, meu pijama, porque hoje vai ser um vlogão vida real, o estúdio tá um caos, mas um caos que vocês não tem noção. Eu separei bastante coisa pra doação e tudo mais, pra sorteio, e chegaram muitas coisas, a penteadeira tá uma zona, eu tô pra organizar há muito tempo, então hoje vai ser bem vida real, eu vou levar vocês pra organizar o estúdio comigo, então se preparem, e outra coisa, antes de começar, eu sei que tem muita coisa, estou ciente, mas como vocês sabem, eu trabalho com isso, eu preciso ter material de trabalho, eu preciso ter diversidade de marcas, diversidade de produtos, é uma pessoa comum, não precisa ter, assim, praticamente nada do que eu tenho, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de kit básico de maquiagem, o que vocês precisam ter, enfim, me contem aqui embaixo a temática dos vídeos que vocês querem, e enfim, agora vamos pra zona, porque, senhor, tá difícil. Se você, assim como eu, também fica procrastinando de organizar as coisas, porque eu sou muito desorganizada, eu sou limpa, mas eu sou desorganizada, comenta aqui embaixo, também sou desorganizada, ou hashtag, melhor, hashtag sou desorganizada, porque, assim, eu me identifico. Bom, gente, pra quem nunca viu o estúdio, é um cômodo aqui do meu quarto, que eu transformei, olha o caos que ele tá, pelo amor de santo Deus. Olha em cima da cama, que supostamente é a cama pra hóspedes, né, aqui em casa. Tá o caos, gente, o caos. O armário eu não vou arrumar hoje, porque eu acho que não vai dar, eu vou organizar só, eu quero tirar tudo isso daqui, quero organizar, quero organizar isso aqui, porque eu não tô conseguindo mais gravar claramente, porque vai chegando coisa nova, eu vou botando aqui, e, enfim, tá o caos. Aqui também tem bastante coisa, enfim, não sei nem se eu vou conseguir organizar tudo isso hoje, mas vamos tentar, né, meu povo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, é tirar esses equipamentos daqui, e eu vou levar eles lá pra sala, provavelmente eu vou deixar só o tripé com a câmera pra vocês verem a organização, e depois eu vou partir pra penteadeira, que eu acho que é o principal, eu preciso tirar esses pincéis daqui, porque eu tenho que lavar também, então vou tentar fazer isso hoje, lavar os pincéis, já tem vídeo no canal mostrando como eu lavo, então eu não vou lavar junto com vocês, mas eu vou deixar o vídeo ao final desse, porque tem alguns truques, algumas dicas bem bacanas. Bom, gente, tirei os equipamentos, né, porque querendo ou não, eu poderia esbarrar e quebrar, e não é isso que a gente quer, porque foi difícil conquistar, então o que eu vou fazer? Eu vou começar tirando tudo aqui da bancada, porque eu preciso limpar essa área também, eu não vou limpar o chão, porque a faxineira vem aqui na segunda-feira, então eu só quero realmente organizar, mas a parte da penteadeira ela não limpa, ela só limpa o chão mesmo e o espelho, então o resto vai ser por minha conta. Então eu vou tirar tudo daqui, vou limpar, e aí depois eu começo a organizar a bancada de cima pra baixo. Quero tirar algumas coisas aqui de cima também, eu vou deixar somente os produtos que eu quero finalizar, e também algumas coisas que eu quero testar pra gravar pra vocês. Então vai ser um trabalho árduo, mas bora lá. Ó, tem coisas que não era nem pra estar aqui, ó, dinheiro, aí eu já vou tirando, eu já vou guardando no local que realmente precisa ser guardado. Gente, a minha penteadeira, ela abre aqui, e aqui dentro, meu Deus, que caos, tem um espelho. Calvo organizado aqui embaixo, agora vamos limpar, eu vou usar o SIFI, eu perguntei pra vocês no Instagram como que vocês limpavam a bancada de vocês, porque normalmente eu usava uma misturinha que inclusive eu já ensinei no canal, e vocês me indicaram muito o SIFI, então eu comprei. E vamos lá, né, gente, porque tá bem sujinho. Nossa, tá saindo tudo. SIFI é mara pra tirar o quê? Maquiagem da bancada. Podia ser um público, mas não há, meninas, tudo pão. Gente, eu gosto de aproveitar essas organizações pra poder também me desfazer de alguns produtos que eu não uso. Por exemplo, eu tenho a linha toda de batons da Belly Angel. Algumas cores não... Oi, estupão. Algumas cores eu não sou muito fã. Não combino com o meu tipo de pele, enfim. Então eu já aproveito pra separar os produtos que eu quero ficar dos produtos que eu vou desapegar. Esses produtos que eu já usei pra fazer vídeo e tudo mais, normalmente eu desapego com amigas e tals. Eu não sei se vocês gostariam de um sorteio de desapego com produtos que eu já testei. Não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Mas tem muitos produtos que eu só usei algumas cores pro vídeo, só pra fazer swatch mesmo, passar no lab uma vez. Me contem se vocês gostariam de um de desapego, porque tem bastante coisa que eu só fiz swatch. E, enfim, né, às vezes minhas amigas também não querem. Me contem aqui embaixo o que vocês acham de um sorteio assim. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo. Eu tô assistindo um vídeo, né, pra passar o tempo. E eu tô aproveitando pra organizar. Eu já coloquei algumas coisas aqui que vão ficar. E aí eu tô tirando outras que eu vou guardar, porque eu preciso das marcas, enfim, né, pra gravar conteúdos diferentes. E eu também tô tirando algumas coisas, ó, pra doar. Tá tudo aqui. E o que tá vencido, eu tô jogando no lixo. Então eu tô fazendo isso aqui em cima. Eu tô abrindo cada gaveta e separando. Então eu já separei os primers também. Os que eu vou ficar estão aqui. E eu já tirei bastante coisa. Os corretivos também. Eu gosto de ter opção de cor também e de marca, como eu falei pra vocês. Agora eu vou ver as bases. Tem muita base aqui. Base é algo que eu uso demais, que eu gosto de ter pra vídeo. Mas tem algumas que eu não tô usando. Provavelmente deve ter alguma vencida. Então eu vou tirar pra doar, enfim, as que realmente não rolaram pra mim. Mas, por exemplo, supostamente era pra estar separado assim. Base de alta cobertura, média cobertura e leve cobertura. Agora eu vou organizar, porque isso tem que caber dentro dos cestinhos. E tem que ficar fácil de eu encontrar. Aqui normalmente ficam as paletas de contorno, os produtos pra contorno. Então eu também vou ver o que vai ficar. E eu vou fazendo isso em todas as gavetas. E aí no final eu mostro pra vocês como ficou. Gente, eu cheguei na gaveta mais problemática. Que é a gaveta que tem pigmentos, glitters e sombras líquidas. Essa aqui também tem... Gente, como é que é o nome? Delineador, enfim. Esse de delineador eu já havia feito uma limpa, mas eu vou fazer outra. E tem muita coisa. Pigmento mesmo, com certeza vários vão pra desapego. Porque por mais que eu ame, eu acabo não usando. Então eu vou guardar alguns pra eventuais maquiagens e tutoriais que eu quero fazer. Mas eu pretendo diminuir muita coisa nessa gaveta. Gente, olha essa diferença. Eu ainda trouxe algumas outras paletinhas pra essa gaveta, que não estavam aqui antes. Que eram as paletas de glitter. E as sombras quartetinhos e unitários. Mas olha só a diferença. A quantidade de pigmentos que eu me desfiz. Que tá tudo no saco de desapego. De glitter também. Eu me desfiz de bastante coisa. Ainda acho que tenho muitos, sim. Principalmente pigmento. É algo que eu quase não uso. Então eu preciso me policiar pra usar mais. E se dentro de seis meses eu não usar os pigmentos que estão aqui. Eu vou fazer mais uma limpa. Porque a gente não precisa de tudo isso, né gente? Eu penso que mesmo trabalhando com rede social, com maquiagem. Precisando ter coisas de marcas variadas. Até mesmo produtos muito semelhantes ou até iguais. Eu não me sinto bem de ter tanta coisa assim. Eu amo maquiagem. Eu coleciono maquiagem. Principalmente o batom. Eu tenho muito. A maioria dos batons eu não vou desapegar. Alguns eu vou. Daqui a pouco, quando eu chegar naquela parte. Mas eu acho que a gente vive num mundo muito consumista, sabe? E a gente não precisa de tudo. As marcas estão lançando muita coisa. Muita coisa. E se você for parar pra ver, às vezes é coisa basicamente igual ao que foi lançado há meses atrás. Então não tem necessidade de uma pessoa normal, que não trabalha com rede social, ter todos os lançamentos. Ter várias variedades da mesma paleta, podemos dizer assim. Então, eu tô aqui justamente pra testar as coisas e mostrar pra vocês o que compensa, o que não compensa. Contar a minha opinião. Mostrar as diferenças de cada um, pra que vocês possam fazer uma compra consciente. E não sair comprando loucamente. Eu espero que isso fique claro aqui no canal também. Ai, gente, desculpa, eu tô doente. Mas bora lá, que eu tô aqui tagarelando e eu não tô trabalhando, né? Eu tenho muita coisa pra organizar, senhor amado. Bom, amores, a próxima gaveta é das paletas. E como eu falei pra vocês, eu já fiz uma limpa nelas recentemente. Então, eu vou manter todas as que eu tenho. Eu coloquei as menores aqui e as maiores aqui, mas eu acho que eu vou modificar isso daqui a pouco. Então, eu vou tirar tudo daqui, eu vou limpar e vou reorganizar. E aí eu mostro pra vocês como ficou. Gaveta limpinha e organizada. Acabei tirando mais algumas paletas, ó. Vocês podem ver que antes tinha bastante aqui atrás, eu me desfiz. As maiores e as que eu quero colocar pra uso ou testar, eu botei aqui. E aí as menorzinhas que couberam deitadas aqui. E algumas aqui também, essa aqui eu preciso testar. E é isso, gente. Bora continuar. A última gaveta, gente, é a gaveta da bagunça. Tem várias coisas, tem cílio postiço, tem toalhinha demaquilante que eu preciso lavar. Demaquilante de lenço, assim. E eu quero reorganizar e tentar colocar alguns demaquilantes líquidos aqui também. Vamos ver se eu consigo. Tudo organizado. Eu acabei não colocando demaquilante, mas eu tirei algumas máscaras de cílios de cima da penteadeira. E eu coloquei aqui. E aí, conforme foram os anos de lá, eu vou tirando daqui. E os anos daqui também. E por enquanto... E aí, conforme foram os anos de lá, eu vou tirando daqui. E aí, conforme foram os anos de lá, eu vou tirar daqui. Oi, gente. Então, eu tive que trocar de roupa. Eu tô aqui com o vestidinho, porque chegou uma caixinha lá embaixo pra mim. Então, eu fui lá buscar. E eu comecei essa organização, eu acho que foi umas 10 da manhã. Agora são 3 da tarde. E ainda falta muita coisa. Eu dei uma pausinha, né, pra almoçar. Eu tô separando também produtos que eu preciso guardar, que estão aqui em cima. E produtos que eu vou botar pra sorteio. E depois eu vou... Meu Deus, caiu muita coisa. Espero não ter quebrado nada. Acho que não. Quer dizer que depois eu vou mostrar pra vocês a parte do desapego. Tem muita coisa. Muita coisa nova. E muita coisa que eu só testei. Eu gosto muito quando vem essas caixinhas assim. Porque eu acabo utilizando pra colocar produtos dentro, né. Então, por enquanto, essa aqui eu vou guardar. Acho que eu vou guardar até a capinha. Porque eu não sei se eu vou deixar ela exposta ou se eu vou guardar alguns produtos de estoque. Então, por enquanto, isso aqui fica aqui no canto. Isso aqui não era nem pra estar aqui. É coisa antiga. Tem câmera velha. Eu não sei o que fazer com isso, gente. Não sei mesmo. Tem umas câmeras bem antigas da época do blog. E eu não sei se tem algum lixão, ferro velho, assim, pra... Pra esse tipo de produto. Então, se vocês souberem... Tchau. Música Gente, aqui no paredão de batom eu tirei vários pra doar, coloquei outros que eu não tinha onde colocar. E onde tá espaço vazio é porque eu sei que tem batom dentro da bolsa, que é daquela coleção. Então, depois eu vou pegar, vou organizar as bolsas e vou colocar aqui direitinho. Naquela parte ali, eu tirei alguns batons, eu vou tirar mais provavelmente, só não hoje. Mas agora eu já vou colocar alguns outros produtos ali. Eu nem acredito que finalmente eu finalizei a pior parte, gente. Ah, nem acredito! Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como ficou. Bom, tô muito feliz. Eu tava procrastinando isso demais. Bom, gente, então essa é a entrada novamente. Organizei aqui essa parte, limpei. Limpei também a bancada, tirei bastante coisa de cima. A parte mais crítica, com certeza, era em cima da cama. Eu consegui tirar bastante coisa daqui, organizar. Isso aqui que ficou é produto extra pra eu utilizar. Tem bastante coisa de skincare, algumas maquiagens também. Isso eu não vou doar porque são produtos de marcas diferentes pra eu fazer mini vídeo, produtos pra eu testar também, enfim. Algumas coisas ficaram ali naquele canto porque realmente não tinham onde colocar, então vai ficar ali. E aqui, pasmem, é tudo que eu tirei pra doação. É muita coisa, gente, muita coisa. Então eu vou separar, não hoje porque realmente tô muito cansada e eu preciso organizar outras coisas da casa, mas eu vou separar os produtos que eu já testei, os produtos que estão fechados, o que eu vou doar pras minhas amigas, enfim, e o que eu vou fazer sorteios e desapegos pra vocês. Tem muita coisa mesmo. Eu tô tentando fazer sorteio pra vocês de 10 em 10 mil seguidores aqui no canal, então com toda certeza, assim que o canal completar 50 mil seguidores, vai ter mais um mega sorteio. Não sei ainda se eu vou fazer aqui no YouTube ou lá no Instagram, porque, gente, sinceramente, sorteio aqui no YouTube dá muito trabalho, muito, muito, muito. Mas, enfim, é algo pra gente conversar. Como vocês viram, tem muita coisa, tem produto pra fazer review, então também me contem o que vocês querem review. Espero que tenham gostado do vídeo, se inspirado também pra fazer aquela faxinona no final do ano. Eu fiz também nos armários, separei muita coisa pra doar. Quero doar algumas coisas pra ONGs também que precisam, porque sempre tem alguém que precisa mais que a gente, então eu tô sempre doando, sabe? Eu só não consigo dar pra todo mundo que me pede, porque realmente é inviável. Mas eu tô sempre fazendo sorteio pra presentear vocês, enfim. Quero pro ano que vem trazer um mais engajado, dar presentes, aquela coisa toda. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se querem mais vídeos assim, deixem muito like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito, vem fazer parte da sua família. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.